O tronco vai se ouvir É caro e siga as bolonas Abre-se a porta Teu amor me desfaz Teu amor me refaz Quebra tudo e bate Teu amor me desfaz Claro como um cristal Verei a face do meu... Por que não me olham? É por causa das minhas roupas? Eu sei que eu não cheiro bem O medo de um dia ser desfascarado Apanhado Ser visto nos jornais Esse medo não sai do meu coração Ah, que saudade das bênçãos Saudade das órgãs de alegria Saudade de sentir a presença do Espírito Santo Eu tranquilo Para ajudar a minha mãe Tia, me dá um pão Todo mundo me vira a cara Diz que hoje não tem, hoje não dá Me fecha o vidro do carro com um sinal Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Os meus irmãos? Oh, já estou e eu com o teu caro Senhor Vou correr ao teu mundo E Senhor Jesus A milha generações A milha generações A CIDADE DE LURA 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 Eu consegui isso no vídeo, Roy. Desculpa. Tudo em uma vez? Não. Você toma sips, cara. Isso é isso. O que? Você nunca... Isso é bom? Você pode ter uma. Olha isso. Isso é Montreal no 1. No 1 no 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 no. E aí, come on. Ok, we are... At a new buffet place, Jalada, in Hideda, Kent. Muito grande, muito grande, não é muito grande. Nós temos a gangueira conosco. Nós temos a família Gil e Andréa. E nós nos conhecemos Jo e Ilana. Aqui é a famosa couple. Vou pegar uma foto, pronto? A smile, ok? Ok, hold on. Natalia é fazendo a honra. Ok, Andréa. Nós sabemos quem é o favorito aqui. Eu não tenho favorito, eu amo todos. Eu amo todos. Eu amo todos. Não tenho comida. Isso é comida. Não tem comida. Isso não tem comida. Andréa, isso não tem comida. Você vai comer apetiteias. Você vai comer apetiteias. Não tem comida, certo? Oh! 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 There's appetizers over there. Very nice. Do you like it? Apetasers. Oh, você não sabia. Eu estava tentando te dizer. Happy Thanksgiving to all the Canadians. Cheers. To all the Canadians. This whole table. This. It was the other day. Most of this table is all Canadians except me and Benjamin. And you, yes, that's right. But you're by injection. You're a Canadian by injection. I don't know who you look like. That's a cute place, that bar over there. It does. He knows. He knows what you mean. Right? So, did you enjoy it? I loved it. Love it? Okay. Oh, okay. This is how much noise we make. This is... Somebody have to go to the bathroom? Somebody have to go to the bathroom? All right. Thank you so much. Thank you, guys. The sun is out. That's what we did for the four seasons. Four seasons in one day, right? Yes. In one hour or something. Yes. Yeah. We are here at Manuel Flood in Cabrera Grande. 20, 22. And next thing you know, it's 13 and a half. Oh, holy crap. But it's okay. And then you go from... But all of a sudden, it just got a little chill. You say, you get all the seasons. Oh, I saw her when I was driving here. The waves. Excuse me. It's a little bit. It's a little bit. Exactly. It's a little bit. 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 Oh, no, no, no. Oh, probably not. That's coming. Uma cantigazinha aqui, Jorge Ferreira, somos cantos do jogo. Uma cantigazinha aqui, Jorge Ferreira, somos cantos do jogo. Uma cantigazinha aqui, Jorge Ferreira, somos cantos do jogo. Uma cantigazinha aqui, Jorge Ferreira, somos cantos do jogo. Uma cantigazinha aqui, Jorge Ferreira, somos cantos do jogo. Uma cantigazinha aqui, Jorge Ferreira, somos cantos do jogo. Uma cantigazinha aqui, Jorge Ferreira, somos cantos do jogo. Uma cantigazinha aqui, Jorge Ferreira, somos cantos do jogo. O que é isso? O que é isso? Meu cara é o melhor, eu te digo. O que é isso? 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 A música está muito baixa. Já está lá! Portuguesa! Já está! Obrigada! Agora é a cabeça! Acabei de avançada! Está a sua família! Filipe! 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 Filipe, você está em conta? Filipe, você pode postar! Filipe, você pode! Filipe! Filipe, você quer ir? Filipe! Filipe, você pode ir lá em casa. Deixa pagar, deixa pagar. Mas essa é a minha que me deu. Essa é a minha que me deu. Eu peço que você cansa, você desculpa essa cansa por muito amor e carinho. Isso é preciso, para a senhora. Estão prontos para você? Certo para ir? Você está prontos para ir? Ok, estamos prontos para ir. Eu estou em vídeo. O que você são? Você tem um outro copo Não que aço bem nada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL